Como é que é? Bem-vindos a mais um Road Talk. Como eu tinha dito no outro vídeo, o mesmo serve para este. O comentário que se repetir mais vezes, ou o comentário com mais likes, neste vídeo, será o tema que eu vou abordar num próximo Road Talk. E um dos temas mais abordados foi, como é que eu entro em contato contigo para marcação de reviews, como é que funciona a cena dos carros, como é que é? Fácil, yuri.vti.gmail.com, yuri.vti.gmail.com, foi o mail que eu tenho criado apenas para marcar reviews e nada mais. Review ou algum outro contato, assim mais profissional, mas serve só para isso. Porque o meu Facebook pessoal está cheio, não consigo aceitar mais ninguém, tenho montes de mensagens que nem me sai o alerta, vai para aquela caixa dos não amigos, que eu não consigo dar conta daquilo porque já são tantas, quando eu reparei, já eram tantas que não dou conta do recado. E os Facebooks pessoais têm limite. Eu não consigo mesmo adicionar mais pessoas, nada. Está lutado. O Facebook da página, esse não tem limite, tem também muitas mensagens, às quais eu tento responder o máximo consigo, mas muitas delas são a perguntar sobre oficinas, sobre mecânicos de oficinas, para aconselhar oficinas, e eu nem sempre consigo responder a tudo, até em pioras, porque são mesmo bastantes. Então, criei este e-mail, vou deixar na descrição, só para este tipo de vídeos, marcação de reviews, etc. E que carros é que eu quero, ou que carros é que são porreiros para o nosso canal? Tudo o que é carros modificados, performance, é o tema principal. Depois, fazemos uns poucos clássicos, uns poucos carros que sejam, sim, pouco comuns de ver na estrada, mesmo que estejam originais, que sejam raros, como foi o caso do Camaro. Era um carro raro, era um carro original, mas raro. É um carro interessante de mostrar. Uma coisa que eu não quero, ou quero evitar no meu canal, é os chamados carros tuning, aquele tuning estético. Não é tema que eu goste, não critico, eu não gosto, quem usa, usa, mas eu não gosto. Como tal, quero evitar no meu canal, porque como eu não gosto de andar mascarado o ano inteiro, eu pá, eu acho um bocado mal o pessoal de mascarar os carros o ano inteiro, porque pestanas usam as gajas e aventais usa a minha avó, e o pessoal anda aí com aqueles carros de para-choques assim, me está desbaixado, e parece que andam mascarados o ano inteiro. pá, eu não gosto, não critico, mas eu não gosto, mas quero evitar no meu canal. Modificações no canal, só a vertente de performance, suspensão, travagem, motor, swaps, barras, tudo o que é virado para a performance, e acho que é isso que o pessoal está a curtir. Eu acho que a partir do momento que eu começar aqui a enfiar tunings, o pessoal corta logo a cabeça agora de me apanhar aí na rua. E foi esta a mensagem que eu tinha para vos deixar, já sabem, comentem aqui o que querem ver no próximo vídeo, comentário com mais likes, ou comentário mais vezes repetido, é o que eu vou abordar num próximo tema. Tá pessoal, já sabem, subscrevam, partilhem, porque se vocês forem ver, se eu for filmar um carro por fim de semana, um review é bastante difícil, um carro por semana, vezes 5 semanas, vezes 12 meses, é muito carro, é difícil arranjar tanto carro como tal, eu tento arranjar estes temas aqui, reactions, os reviews, os road talk, os vlogs, pá, de maneira a que a gente consiga ter aqui sempre comunicação, sempre coisas novas, sempre temas porreiros, e este tema que são vocês que sugerem, eu falo, eu acho porreiro, porque é aqui uma ligação que a gente faz, de maneira a termos mais vídeos para a comunidade. Portanto, tá pessoal, fiquem bem, obrigado aí pelo apoio, estamos quase nos 100 capas de subscritores, só faltam metade, depois vamos andando, devagarinho, mas vamos andando. Pessoal, fiquem bem, GÁS!